Aí galera, tchê 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 tchê, Gustavo Lima e você chama que o embaixador chegou! Fala pessoal, seu Shake, vamos aqui para mais um Rotina do Trader. Tô aqui no final de semana aqui no Paraguai, isso aqui é a praça de alimentação do Shopping China, o segundo maior do mundo, loja de portados do mundo. Aqui tá na hora de almoço, lotado aqui, showzinho do Gustavo Lima, hoje na cidade de Ponta Porã. Vamos dar um rolê comigo aqui. Todos os dias eu faço vídeos aí pra galera aí da Bolsa de Valores, mercado financeiro, mostrando aí nossa rotina aí, diária aí, o que a gente faz de resultado, mostra pra vocês as possibilidades, as dificuldades na Bolsa de Valores. Tem o maior EAD do Brasil, mercado financeiro. e a gente faz os melhores trainers do Brasil, inclusive aí na parte do institucional também, que eu tô atendendo uma galera grande aí já também, dentro de estratégias bem legais. O pessoal tá pegando o jeito. Ainda bem, né pessoal? E aí todos os dias a gente vai passando nossa rotina. E nossa rotina de hoje é um passeio aqui pelo Shopping China. Aqui ó, é grande, mas tem tudo aqui, né? De tudo. E aqui eu... Eu venho pra... Materializar a nossa realização. Lembrando o seguinte, Day Trader, na nossa concepção, não é o cara só que... Vai pra ir pro pau aí no mercado, tá? Ele vai pra fazer dinheiro, faz o dinheiro pra investir, pra gastar. E essa concepção a gente vai mudando aí, de acordo com o passar aí do tempo. As pessoas vão aprendendo, né? E aí... Olha que jaca legal. 132 dólares. Dólar a 5 reais. 500 pau aí, ó. 500 e... 600 reais uma jaca aí do... Da Armani. Então a gente mostra aí o... Pro pessoal que tá chegando aí. A nossa visão já de experiência. A nossa visão de estratégia. E como executar isso... Da melhor forma possível. Ajuda a gente a ter uma crescente. Na nossa grana. E aí eu falo muito pro pessoal aí... Da... De tirar a ganância... Isso, tem música aqui. Já que continuo. E agora aqui, ó. Já vim pegar um... Vizinho do Bonovox aqui. Que esse aqui é o do Bonovox. Esse aqui é top, hein? Aqui é onde eu gosto. Que é legal demais, né? Que lugar bonito, cara. Eu gosto do Chablis. Chablis! Petit Chablis. Cadê você? Petit Chablis. Esse aqui, ó. Esses dois são baratos, ó. 25 dólares. Dólares. Dólares a 5 reais. Que bonito aqui, ó. Essa é a parte dos vinhos aqui. Shop China. Aqui a galera que vem comigo aqui. De vez em quando a gente faz os presenciais. E pós-presencial. Eu venho aqui com a galera aqui. Pra gente pegar uns vinhos. Olha que delícia, hein, ó. Pra quem gosta, hein, ó. Pepa, vou mandar um vinho aí pra você. Já tô pegando ali um vinho pra você. Tô te devendo aí, ó. Pedro Paulo Silveira. Um abraço. Mandar aí pro pessoal da Nova Futuro Investimentos. Se eu não abriu conta aí, abre conta aí da Nova Futuro Investimentos. Melhor corretora do Brasil. Onde você vai operar e ganhar dinheiro com a gente todos os dias lá na nossa sala. No nosso EAD. Falei do EAD aí. É só entrar no www.shake3dpro.com.br E você participa com a gente ali. No mercado rolando. E você aprendendo e se dando bem aí junto aí com a gente todos os dias. Continuar aqui dando um rolezinho aqui. E vem comigo aí, pessoal. Olha o bichinho da Shopping Shiba aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês como faz o planejamento anual. Segue o vídeo aí e vem comigo, pessoal. Os traders estão chegando na bolsa sem plano nenhum. Então, você tem que saber quanto você quer ganhar anualmente ou pelo menos semestral. Pra você começar a operar com mais tranquilidade. Porque às vezes você acha que é pouco o que você tá ganhando. Tem gente que cria 300 reais por dia ali. E aí, opera totalmente sem plano. Sem sentido. E começa a devolver dinheiro. E aí não tem, não tem nexo. Você fazer dinheiro e ficar devolvendo dinheiro. O objetivo nosso aqui é fazer dinheiro e viver do negócio. É, não chegar e fazer, entregar. Aí é bobeira. Por isso que quando a gente faz grana, a gente faz. Vem gastar um pouco, investe. Pra não entrar nesse ciclo vicioso aí. Das pessoas que não ganham dinheiro. Quando ganha, devolve quase tudo. Então, a gente começa a agir do jeito mais inteligente. Então, o plano é semestral. Se você fazer um plano semestral. Inclusive, se você faz um plano semestral. Por exemplo, a gente já passou o primeiro trimestre do ano. Você consegue se planejar pros próximos seis meses. Você faz um plano legal pros próximos seis meses. Mas independente o tempo que você tá fazendo o plano. Você pode começar fazendo o plano semestral. Por exemplo, quero ganhar 10 mil reais em seis meses. Você vai fazer o plano aí pra ganhar esse dinheiro. Se de repente você começa a fazer o dinheiro. Já faz os 10 mil. O que você faz? Você diminui o ritmo. Por quê? Porque você já bateu a meta. Ah, mas o meu plano é 60 mil em seis meses. Você já bateu aí em dois meses? Ou em três dias, quatro dias? Você não sabe. Você diminui o seu risco ali. Pra quê? Pra evitar o que acontece hoje com a maioria. Faz grana e joga todo o dinheiro fora. Não sei se faz sentido aí. Se faz sentido aí. Se você começa e comete esses erros. Escreve aí nos comentários. Que é o erro que todo mundo comete. Então dá pra você consertar isso aí. Quando você começar a consertar isso aí. Você já começa a planejar o dinheiro. E parar de devolver o dinheiro pro mercado. Olha o meu kart. Agora tem dois deles aqui. Mil dólares, olha, esses karts. E anda, hein? Esse aqui é forte, hein? Vou começar a fazer uns vídeos com ele. Pra vocês. Então, os caras que perdem os lós desse aqui todo dia. Prefiro usar todo dia. Eu prefiro usar de vez em quando do que tomar o lós lá. Pessoal, não pude deixar de registrar isso. Olha como que tá a batatinha. As batatinhas do Paraguai, né? Comprei uma aqui pra experimentar, né? De pimenta. Essas que ficam aqui no caixa, né? Tá na outlet aqui. Cara, imagina o moldado do cara, cara. E ficar apertando e estragando a batatinha aqui. Essa é a mentalidade do hater, né, cara? Tá na fila ali, apertando, né? E quebrando tudo. A batatinha aqui, ó. E estragando pro... Pra pessoa que vai comprar. Isso aí, cara, é... Pensamento de fracassado, velho. Fracassado tá sempre destruindo. Querendo destruir, querendo atrapalhar. Querendo atrasar a vida dos outros. Sabe o que acontece com gente assim? Anda pra trás. E quem é bom, sempre vai andar pra frente. Para e pensa, cara. Para e reflete. Cara, eu devia sentir vergonha de fazer um negócio desse aqui. Maldade. Maldade só faz andar pra trás. Aí, pessoal. Olha o stop loss aqui, ó. Eu gosto de stop loss assim, ó. Assim é bom tomar stop loss. Eu falo pro pessoal. Você tomar stop loss assim. É diferente você ficar tomando stop loss, é... Na bolsa. Ficando chateado. Aqui você tá... Buscando. E na semana que vem você busca mais. E busca mais. É totalmente diferente do que todos esses caras pregam pra vocês. Tá? Eu sei o que eu tô falando. Falo com propriedade que eu faço toda semana. Tá? E aí eu mostro pra vocês o caminho. Tá? Como que você vai fazer isso aí? Vem comigo. Você não vai se arrepender nunca. Pessoal, hoje tem show do estado de Lima. Você vê como o cara movimenta tudo, né? Comércio, tudo. Todos os hotéis da cidade estão lotados. Tá tudo lotado. Tudo... Não tem, cara. O cara movimenta o entorno dos shows. O cara é fora de base. Acima. Aqui é a minha rotina do trader. Olha o efeito manada aqui, ó. Todos os carros são iguais, ó. Tá? Isso aqui... Isso aqui... É, um é mais barato, outro tal. Mas o... Fazendeiro, ó. Já sabe o lugar que tem fazendeiro, ó. Todos os carros são meio parecidos. Tá? Efeito manada. Aí, ó. Três relux. Tem fazendeiro, ó. Branca, prata, preta. Tem pra qualquer gosto aqui, ó. Tá vendo? Efeito manada. Um faz, o outro faz junto. Faz igual. Aí, ó. Mais uma. Fazendeiro anda tudo igual também. É uma... Padrão, né? Segue um padrão, né? Pessoal, o que eu falei do... Do plano semestral. É que o trader, ele tem que ter um planozinho pra ele começar a seguir, né? Pra ele ter um parâmetro. Pra começar a operar. Então, quando ele age conforme um plano operacional dele aqui, você... Simplesmente, por exemplo. Vou dar um exemplo de valores aqui. É um plano mais conservador pra um trader, day trader, que vai estipular a média do patrimônio total 15 a 30% do valor alocado. Óbvio que muitas pessoas vão querer fazer 100 mil reais. Com 15 mil reais na conta, tá? Não tem nada a ver com essa alocação aqui. Vai estar no risco máximo, que é o normal que todo mundo faz. O que seria 15% do valor que você quer fazer? Na verdade, deveria ser o contrário, né? Deveria ter... Fazer uma grana e esse valor deveria ser 15% do valor que você tem alocado. Mas, o que é feito hoje é... Você tem esse valor e usa 15% desse valor pra tentar estipular e buscar esse resultado. Bom, é por isso que às vezes, a maioria das vezes, as estatísticas aí confirmam que as coisas não conseguem dar certo. Mas, como é possível, sim, fazer isso, o que você pode fazer pra se ajudar nesse caso? Você pode fazer o seguinte, fazer o plano semestral. Nesse plano semestral, você deve estipular esse valor de 100 mil reais, ter uma meta do mês e ter uma meta semanal. Às vezes, você olhando essa meta semanal, você que faz às vezes 500 reais, mil reais aí todo dia, fica fácil de fazer isso aqui, tá? Pra estipular a grana que você quer. Só que as pessoas, elas não respeitam estratégia, não respeitam umas metas, uns valores. E aí, você pode, sim, tá fazendo isso aqui, às vezes, num dia. Ou 8 mil, 10 mil e um dia. Quer dizer que você pode aliviar na sua meta semanal. Você fez meta de duas semanas. Seu pensamento, estando voltado pra um planejamento semestral, você consegue ter controle. Por quê? Você também tem que ter limites. Se você perder 4.200 reais numa semana, a mesma coisa que você tem de meta, você tem que ter um limite de perdas pra parar o mês. Por exemplo, se você perde, você se descontrola lá, que o pessoal relata que descontrola bastante, faz besteira. Se você tem uma operação e perder esse valor, você já não opera mais esse mês, tá? Você vai ter que dar um tempo, você vai ter que estudar, vai fazer outra coisa pra tentar não cavar um buraco grande. E se você perceber que você tá perdendo e tá fazendo tudo errado, aí você vai ter que pegar estratégias bem definidas pra conseguir virar o seu lado aí do trade pro lado positivo. Não fazer mais trades que não estão com conformidade aí com o que tem que ser feito. Você tá exagerando aí na sua alavancagem, você tá operando totalmente sem critério. Às vezes a gente coloca assim, você fazer uma meta diária de mil reais, mas você não ter um plano pra você seguir, você não tem um objetivo. Aí você precisa ter esse objetivo, tá? Pelo menos nos seis meses o objetivo. Óbvio que aqui pode ser cinquenta mil, pode ser dez mil, tá? Pode ser um milhão, pode ser o que você quiser de meta. Mas aí você pega esse valor, divide por seis meses, esses seis meses você divide por quatro meses e segue um plano. Vai seguindo o seu planozinho, que pode ser que dê certo pra você aí, tá? Faz isso aí pra tentar ajudar, pra tentar te dar uma referência do que você tem que fazer. O que você ganha é o limite que você tem que parar a semana ou parar o mês. E aí você vai estudar, você vai treinar um pouco, dar uma parada, dar uma observada, dar uma refletida do que você errou, do que você acertou e tentar melhorar. Tá? Então vamos ver o resultado do dia aqui. E aí, pessoal, esse aqui é o resultado que eu mostro todos os dias aqui. Rotina logo após a nossa viagem aí. Já fez esse dinheiro. Você entra no AD, você entra no www.shaketraderpro.com.br E acompanha a gente aí todos os dias aí no Rotina do Trader. E é isso aí, pessoal. Vamos pra cima, vamos estudar, vamos se dedicar pra viver cada vez mais legal aí nessa vida aí na Bolsa de Valores, mercado financeiro. Tamo junto, abraço! Tchau! 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 Tchau!